No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês como é gostoso andar de moto. Há um tempo atrás eu gravei um vídeo já falando sobre esse assunto, como é gostoso andar de moto. E hoje eu estou aqui com uma rodovia nova, ao qual eu nunca andei antes. É uma rodovia que liga Capão Bonito até Apiá, que é mais ou menos o caminho da Serra da Serpente. E eu gostaria de conversar com vocês como é gostoso andar de moto, principalmente aqui nessa condição. Um lugar que eu nunca andei, onde tudo que eu vejo é novidade para mim. Tudo que eu vejo eu não conheço, eu nunca vi essas coisas aqui. Então é muito legal, a gente está, como diz o Marcelo Gimenez do canal Vivo de Moto, que estamos levando os olhos para passear. Então isso é muito bom, relaxa a mente, você esquece de alguns problemas por alguns minutos, né? Você começa a pensar em coisas novas, isso é a parte boa, né? Sempre que você vê coisas novas, coisas diferentes, você sai do seu piloto automático, você sai daquela coisa, uma rotina, né? Que sua cabeça tem no dia a dia e você acaba tendo que pensar coisas novas. Por exemplo, quando você enxerga qualquer coisa, essa casa, essa construção, parece uma empresa, uma madeireira, será? Eu nunca vi isso e quando eu estava olhando aquilo e falando para vocês, eu já estava tendo que focar naquilo e de certo modo deixar de pensar ou pensar menos por algum tempo ali em problemas eventuais que eu possa ter na minha vida. Então, olha como é benéfico você andar de moto e mais benéfico ainda é você andar em locais novos que você nunca andou para fazer a sua cabeça pensar um pouco diferente, né? Para você ver como é legal, né? Isso te faz bem. Tem algumas pessoas que dizem que andar de moto é uma terapia. Claro que não se compara com uma terapia aí de um psicanalista ou de um psicólogo, né? Obviamente que não é isso, né? É a ajuda ali, a interferência ali de um profissional que conhece a mente humana faz muito sentido. Sozinho, muitas vezes a gente não consegue resolver alguns problemas da nossa cabeça, né? Mas ter esse tempo aqui de relaxamento, ter esse tempo aqui, esse momento de paz faz com que você recupere as energias da sua mente e te faz, de repente, renovar e muitas vezes você acaba voltando e enxergando o problema de um modo diferente que, de repente, essa visão diferente a partir de uma experiência nova, que no caso aqui é andar num lugar que eu nunca andei já, de repente, pode ser que me faça resolver aquele problema porque agora eu penso diferente, agora eu sou uma pessoa diferente. Então, olha que coisa simples. Um simples rolê de moto pode me trazer resultados ótimos e resultados diferentes para a minha vida, né? Isso é muito bom. Então, fica a dica para você aí que tem moto e, de repente, você só trabalha com a moto, não tem problema. Mas, se você tiver oportunidade, tenta pegar essa motopa que você usa para trabalhar, se você gosta, né, de andar de moto, se você não usa somente por uma necessidade aí, né? Se você pode pegar, pega ela, sai, dá um rolê e sai conhecer coisas novas, ver locais novos para você conseguir abrir um pouco a mente. Isso eu tenho certeza que vai te ajudar. Então, como é gostoso, né, e benéfico para a nossa saúde mental andar de moto, isso faz muito bem, é muito gostoso. A gente estava indo para o sentido contrário agora. Agora estamos voltando para o que a gente estava procurando, não chegou. Então, a gente está buscando algum lugar para almoçar. Então, eu falo, mas não, vamos voltar para onde a gente estava mesmo, que é mais garantido que a gente consiga almoçar a tempo. Então, é isso, gente. A gente vai aprendendo andar de moto também, é isso. A experiência faz com que a gente se desenvolva e vai aí entendendo, né? O bom é isso, né, você fazer sem se magoar, sabe? Tipo assim, a gente estava indo para um sentido, buscando algum lugar para almoçar. A gente rodou por alguns minutos, viu que estava demorando, falou, mas, de repente, aquele lugar que a gente viu lá atrás, que a gente passou lá no começo, pode ser que faça mais sentido ir lá. Então, estamos voltando, não tem problema, a gente está aguentando a fome. É melhor voltar para um lugar que a gente sabia onde estava, do que, de repente, seguir aí adiante, não encontrar o que a gente buscava e a fome vai minando a nossa energia, a nossa paciência e o nosso prazer em estar rodando aqui, né? Porque se tem uma coisa que tira a paz minha, é fome e sono. Mais fome do que sono. Tá fome? Então, só um danado. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse aqui foi meio que doidão, meio que forte, um corte ali. Então, é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem um like para ajudar a gente. Se não for inscrito, se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos que a gente fizer e também compartilhe com algum amigo aí que possa curtir esses assuntos a respeito de moto, né? Valeu, forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho